Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Então, hoje em dia o mundo está muito apressado, não tem tempo pra nada, mas tem que fazer exercício. Bom, senão você vai morrer aos 63, diabético, cego, impotente, gordo. O que mais? Quer ser alguma coisa? Você olha a postura do homem moderno, essa é a postura do homem moderno. Ombro caído, esvaziado aqui, essa é a posição do homem moderno, essa posição mata. Então, um dos exercícios mais eficientes é esse. Vem, acho que é importante chamar de suspinação, eu acho. Você vem e começa com zero, primeiro de fora. Ele vai colocar volume e é inclinado, não é reto, é inclinado. Dez, né? Então, o músculo cresce oito repetições. Oito, oito repetições. Menos que isso o músculo não cresce. E menos que isso não cresce. Mais que isso, ele fica fininho, ele fica a fibra vermelha, que é fininha, como o corredor da Etiópia. Oito repetições, ele fica grosso, fica bonito. Então, daí faz dentro, ó. Mais ou menos a largura do som, o mais eficiência de exercício que tem. Ok? Então, ela vai colocar volume aqui em cima. Vai encher aqui de músculo. E vai dar um triceps bonito. O músculo cresce rapidamente, o triceps. E vai colocar volume aqui em cima. Então, a gente vai fazer cinco sets de oito repetições. Não vai, não vai não? Ele faz o triceps e o pectoral. Muito, muito eficiência. Você faz um dois, depois o outro. Quanto menos tempo, entre sete, mais você cresce. O músculo muito bom para queimar gordura durante o seu sono. O que mais rápido, mais você cresce. O prazer é uma raça bonita. Vamos manter essa beleza. Supinação inclinada para cima. O mundo fala para vocês que é mulher normal. Ela é uma gordinha. É o que estão tentando vender sabão para vocês. Por toda a história da humanidade, as mulheres foram sequinhas e fortes. Então, a mulher sempre foi seca e forte. E é muito bonito a mulher ser com o bem. Então, gente, não é uma coisa masculinha, não. É uma coisa normal. Só fica feita quando ela faz a bomba, né? Então, ela está estacionando o humor masculino. Deixa ela louca. Destrói a junta dela. Ela vai ficar infértil. Enfim, não vale a pena. Então, são cinco setes de oito. Então, isso é o máximo de peso. O dia que você está um pouquinho cansada, ou cansado, eu prefiro que você vai para a academia e faça um pouquinho menos peso do que não fazer. Ok? E não tem desculpa. É todos os dias, menos domingo. Vencedor não tem desculpa. Você viu que eu fiz um pouquinho de levantamento assim com o meu corpo? Isso é errado. Isso é mal para a chuquinha. Nós temos uns hábitos, né? Aqui em Luiz, esse é o hábitinho. E não esquece o lado de dentro. Não dá tríceps e peito. Fica muito bonito. Nossa! Não esqueça o que há. Eu trago esta luta marcial. Não esqueça o que há. Vamos lá. Vou colocar essa luta marcial. Eu trago esta luta. Obrigado.